Olá meninas, tudo aqui com vocês? Bom, aqui é mais um simples e fácil com o Indy Morelli e pra alegria de muitas meninas, finalmente um vídeo de culinária Bom meninas, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um macarrão com molho rosé, presunto e queijo Olá meninas, tudo aqui com vocês? Ele fica rindo de fundo, vai, eu vou adquirir, vai Vamos ver aí, sim Pra vocês que estão de dieta, essa não é uma indicação muito boa, porque isso é gordo, gente Mas é bom demais, vale a pena fazer Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora quais são os ingredientes que você vai precisar pra poder fazer esse delicioso macarrão Você vai precisar de 500 gramas de macarrão parafuso, assim, cozido Meio quilo de presunto em cubos Meio quilo de mussarela ou queijo prato, da sua preferência Na verdade você vai precisar só do molho vermelho Porém, como eu estava com muita vontade de comer um franguinho com macarrão Resolvi fazer o frango com o molho vermelho já, tá bom? Mas não tem necessidade do frango, tá meninas? É precisar também de uma embalagem de creme de leite e uma embalagem de requeijão Então, vamos lá A gente vai começar com uma panela grande Eu vou ligar o fogo em fogo baixo E eu vou fazer a mistura do creme de leite com o requeijão Então, eu vou colocar primeiro o creme de leite Que ele é mais líquido E depois o requeijão Então, eu vou fazer a mistura desses dois ingredientes E vou colocar também uma colher de manteiga Bom, pessoal, então aqui a manteiga já derreteu E eu vou assinar primeiro o presunto Agora eu vou esperar começar a levantar a fervura E depois eu vou adicionar o macarrão E tão somente depois a mostarela Aqui já começou a levantar a fervura Eu vou colocar o macarrão Eu esqueci de falar um pequeno detalhe pra vocês Vocês viram que aqui eu não coloquei tempero nenhum Nem alho, nem sal, nem nada Por quê? Porque o molho vermelho, ou seja, o frango Ele já tá com bastante tempero Então, aqui não tem necessidade de colocar, tá bom? Ah, é importante também vocês prestarem atenção No cozimento do macarrão Não deixar ele muito cozido, sabe? Porque aí ele vai ficar desmanchando-se Vai virar aquela pasta Não vai ficar bonitinho, sabe? Então é bom prestar bastante atenção E aqui agora eu vou misturar com cuidado Esse molho branco Com os cubinhos de presunto E depois que eu misturar tudo Aí sim eu vou colocar a mussarela Pronto, olha só Já tá tudo misturado Agora eu vou colocar a mussarela aqui Misturar de novo Olha só Eu já misturei aqui todo o queijo prato E ele já tá começando a derreter Então, pra não virar aquela hinhaca Aquela coisa deliciosa de queijo derretido Eu vou colocar todo esse macarrão num refratário Pra depois colocar o molho vermelho, tá bom? Agora a gente vai adicionar o molho vermelho Agora nós vamos misturar toda essa gostosura No macarrão Meu Deus, gente O cheirinho tá maravilhoso Sempre é legal pegar esse movimento, tá pessoal? De baixo Pra cima E assim você mistura Quebrando o mínimo possível Do macarrão Pronto, caravana Bom pessoal Então esse foi o resultado final É delicioso, né? Só de ver Meu Deus, está muito bom Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também Com seus amigos, tá bom? Então é isso Um super beijo pra todos vocês E até a próxima Agora eu vou comer Vou comer Vou comer Ai, meu Deus Não sei como é que eles acabaram Nossa, ficou muito bom Nossa, amor Eu tava de cima aí Eu vou chamar todo mundo pra comer